A Seleção Nacional de Hockey Pantins de Moçambique está fora do Mundial que vai decorrer em Barcelona, Espanha, em junho próximo. A derrota na última jornada do africano de hockey, realizada em Luanda, Angola, ditou este final triste para os moçambicanos. Desta forma, Angola será o representante de África e Moçambique vai participar do Mundial do Grupo B.